O Banco Nacional foi fundado em 1934 pelo ex-governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, e seu irmão. Conhecido por ser o patrocinador oficial do Ayrton Senna e do Jornal Nacional, foi extinto em 1996 por ter se tornado insolvente. A insolvência acontece quando o valor da dívida é maior que o do patrimônio. Em 1986, o Banco Nacional concedeu uma série de empréstimos a pequenas empresas que, posteriormente, se tornaram inadimplentes. Isso impossibilitou o pagamento dos empréstimos e resultou em dívidas para o Banco Nacional, que ocultou a situação através de uma contabilidade fictícia por sete anos, até que o Banco Central descobriu tudo. Isso produziu uma bola de neve e, em 1990, o valor da dívida já era maior que o do patrimônio do banco. Após a investigação, o Banco Central descobriu que 75% das operações de crédito do banco eram de inadimplentes. Essa fraude foi tão bem escondida que nem a auditoria externa nem a fiscalização do Banco Central detectou. Em novembro de 1995, o Banco Central decretou o raete do Banco Nacional. Com isso, os antigos dirigentes perderam o mandato e o novo conselho diretor passou a ter poderes legais para vender ativos e passivos para outras instituições, mas sem interromper as atividades do banco. O Banco Nacional foi dividido em duas partes. A boa foi vendida ao Unibanco e a ruim continuou com o Banco Nacional. A essa altura do campeonato, o banco estava insolvente com uma dívida de mais de R$ 5 bilhões, aproximadamente cinco vezes o valor do seu patrimônio. Em novembro de 1996, o raete foi transformado no regime de liquidação extrajudicial a fim de promover a extinção do Banco Nacional. Os principais parceiros do Banco Nacional eram os seus patrocinados, Ayrton Senna e Jornal Nacional. Inclusive, essa era uma das formas de marketing, ou seja, um dos canais para o banco chegar até seus clientes, junto com propagandas comerciais e publicidade. As mais de 300 agências e postos de atendimento bancário também eram canais para o banco ser conhecido pelos clientes, dos quais os principais eram pessoas físicas e jurídicas e micro e pequenas empresas. O relacionamento do banco com seus clientes se dava por meio de distribuição de dividendos e venda de ações. O Banco Nacional intentava oferecer satisfação aos seus clientes e acionistas através da gestão de carteira de operação de crédito com baixo nível de provisionamento e prestação e venda de serviços a empresas estatais. Essa era a sua proposta de valor. A entrega dessa proposta era feita através das principais atividades do banco, que eram a captação de poupança, empréstimos e financiamentos e cartão de crédito. E para isso, o banco precisava de alguns recursos, que eram principalmente as instalações, os equipamentos de TI, funcionários e cofres. Por fim, a estrutura de custos era basicamente o pagamento de pessoal, prestadores de serviço, aluguéis e materiais de consumo. Já as fontes de receita eram baseadas na cobrança de taxas, títulos e investimentos, financiamentos, juros de empréstimos e cartões de crédito. Com essa proposta de modelo de negócio, não é possível dizer que algum ponto da empresa estava errado ou equivocado. Afinal, é um modelo típico de bancos do século XX, mas podemos encontrar algumas oportunidades e ameaças como veremos a seguir. O Banco Nacional era um banco forte, pois possuía muitas agências, inclusive no exterior, fazendo dele um dos maiores bancos privados na época. Também possuía uma estratégia de marketing bem desenvolvida, principalmente devido ao seu patrocínio com o Ayrton Senna. Inclusive, os patrocínios do Banco Nacional eram ótimas oportunidades, e isso foi um ponto muito positivo na atração de clientes, como foi apontado no Canvas. Além disso, a possibilidade constante de ampliar o número de agências no país e no exterior também era oportunidade. Entretanto, esses fatores positivos não foram suficientes para manter o Banco Nacional lucrativo, tanto que em 1995 ele foi extinto. Como já foi dito, anos antes da sua extinção, em 1986, o Banco Nacional recebeu diversos pedidos de empréstimo de pequenas empresas. Provavelmente ameaçado pela concorrência de outros bancos tradicionais, como o Banco do Estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o Banco Nacional concedeu esses empréstimos. Apesar de essas empresas não terem apresentado restrições que comprometessem a quitação da dívida, os muitos empréstimos liberados foram a principal ameaça que levou o banco à insolvência. Essa ameaça foi real e fatal, visto que tais empresas encerraram suas atividades antes de liquidarem suas dívidas com o banco. Apesar dessa situação, o Banco Nacional tentou se recuperar, porém as fraquezas da instituição vieram à tona. A administração fraca e a gestão inexperiente da carteira de créditos impediram que o banco conseguisse caminhar com suas próprias pernas. Para reverter essa situação, o Banco Nacional contratou uma equipe experiente em administração bancária, mas a bola de neve já estava tão grande que essa estratégia não teve sucesso. Para seguir com suas atividades, o Banco Nacional devia ter melhorado suas fraquezas antes de acontecer esse desastre. Melhorando a administração do banco e contratando uma equipe experiente em gestão da carteira de crédito com antecedência, provavelmente as ameaças seriam previstas e não cairiam no erro de conceder tantos empréstimos em um curto período de tempo. Assim, as fraquezas e as ameaças seriam diminuídas e a dívida, se houvesse, seria menor e haveria a possibilidade de recuperar o patrimônio bancário. Apesar de a análise SWOT já ter sido suficiente para apontar um caminho alternativo e evitar a extinção do Banco Nacional, utilizaremos outra ferramenta para finalizar esse estudo de caso, as cinco forças de Porter, pois com ela é possível encontrar outros pontos que podem ter influenciado a má administração do banco. A força central é a rivalidade entre os concorrentes. Apesar de ser uma força moderada, pois a rivalidade não era tão grande como nos dias atuais, foi a força que mais contribuiu para a extinção do Banco Nacional. Existiam propostas mais agradáveis e interessantes para clientes de bancos já existentes na época, como Itaú e Bradesco, por exemplo, e provavelmente atrair clientes para si tenha sido motivo de o Banco Nacional ter concedido aqueles muitos empréstimos em 1986. Por se tratar de um mercado de commodities, a oferta de produtos e serviços substitutos não é um fator de tanto risco. O que pode acontecer é a inovação dos negócios, mas que logo podem ser copiados pelos bancos concorrentes. Neste caso, o banco não tem fornecedores de forma literal. Aqui, podemos entender esse conceito de força pensando em um time ou uma empresa patrocinada como um fornecedor de marketing ou fornecedor de marca do banco. Isto é, as empresas ou fornecedores poderiam estampar as marcas de outros bancos caso esses oferecessem propostas melhores. A força é fraca, pois as parcerias funcionavam muito bem para ambos os lados na época. A implantação de planos econômicos durante os anos de crise do Banco Nacional permitiu a chegada de bancos estrangeiros fortes, facilidade na formação de parcerias de bancos nacionais com bancos estrangeiros e fusões, aquisições e privatizações do mercado bancário. Entretanto, esse não foi um fator para a extinção do Banco Nacional visto que ele sofreu ameaças muito fortes, como mostrado na análise SWOT. Para finalizar, o Banco Nacional possui uma carteira diversificada de clientes e, além disso, um baixo nível de provisionamento das operações de crédito e baixa taxa de inadimplência, inferiores aos níveis do mercado. O tratamento dos clientes também era excelente, com uma postura ética e transparente, o que era um dos grandes fatores de fortalecimento da imagem do banco.